Eu não poderia esquecer também de uma pessoa muito importante na minha vida Seria muito injusto eu não falar dessa pessoa também Eu agradeço ao meu pai, uma pessoa muito batalhadora também Me deu a oportunidade de fazer um curso de computação há mais ou menos nove anos atrás E hoje eu estou no segundo ano da faculdade de publicidade e propaganda Trabalhando deputamente em Marte Hoje eu faço o que eu sempre quis fazer Eu toco na banda, isso pra mim é um grande orgulho estar tocando, entendeu? Hoje eu sempre faço tudo o que eu quis fazer Graças a ele que deu o primeiro pulmão na minha vida, na minha carreira Eu agradeço ao meu pai Que sem ele, se não fosse ele, eu não estaria com o sal das coisas que eu recebo Pode vir aqui, pai A paz é meio que ele é conosco também Ele deu uma força também pra pagar as contas Se não fosse ele, eu cheguei pra ele, eu quero fazer meu aniversário, fazer 21 E tá difícil, dinheiro Tô gastando com a faculdade, fazendo vários gastos Então eu pedi ajuda pra ele e ele pegou e não levou Ele pegou e não pensou duas vezes em me ajudar Viu?